Bom dia ou boa tarde para quem já tiver almoçado porque neste momento são 10 para as duas e eu tenho aqui o meu almoço já feito e tenho a minha convidada, a minha guest. Alô! Nós hoje vamos gravar uns videozinhos e pronto vamos ajudar também uma outra a gravar os vídeos. Hoje vamos fazer paparocca VG. Sempre a dar trabalho. Eu gosto imenso deste tipo de comidinhas e massas é totalmente a minha, é muito legal. E olha como ela está bonita. Gasta do meu novo café. Ai que linda. Linda, 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 linda. Agora é até o preço morena que eu peguei. Eu pego bronze e depois o meu mega louco. Sim, já viram como é que eu vou gravar. Oh Pedro, é listo vai ser super testoante. Não, não vai nada. Vai sim. Os pets. Tá, está a fazer uma coisa a gostar. Minha, 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 minha. Está bem com bons pets. Yeah, dá se gostas. Vai. Sinto que estamos a fazer um test test de outra vez do Barcelona. Olha. Mas esta vez não vamos passar pó. Está muito boa neste. Não engoliu. Isso é bom sinal. Não engoliu e já quer dizer que está bom. Não, está muito bom. Ah, brincada. Gosto. Está muito bom. Pessoal, já estamos aqui prontos para gravar. Hã? Já temos aqui o cenário. Vou fazer aqui tipo só o sneak pixie. Ah! Oi! Oi! E vou só escrever tipo uma parte de cima, engraçada. Ajuda-me aqui a escrever uma parte de cima e gira para o vídeo. Espera aí. Ok, já. Pessoal, nós vamos começar a gravar e vamos precisar de sorte para este desafio, este vídeo. Meu Deus, assustador. Ah, pois é. E então vamos a gente no sorte. Muito, muito assustador. Olha para ti, parece-me uma Barbie. Ai, eu estou muito gringa hoje. Muito gringa. Muito gada. Muito hot. Agora estamos aqui com a roxinha conduzida. Alho. É a supercondutora. Vou pôr as armas aqui em cima para poder falar contigo. Cuidado a tu cuidar. Estou calçando um bocado. E as percam. E então, basicamente, nós vamos gravar umas coisinhas giras. E pronto, já gravámos também umas coisinhas giras com um bocado de gente e tal. Ya. Mas pronto, depois vocês vêm de tudo. Portanto, é isso. Palavras, Inês. Foi muito mal. Foi. Não estava à espera que fosse tão mal. Foi muito, muito. Foi. Muito mal. Eu honestamente não estava à espera que fosse tão mal. Nem eu. Mas foi mal. Mas surgiremos. E há de sair o vídeo. E vocês vão ver. Ya. Não podem perder. Foi mesmo. Brutal. E pronto. Não sei se reconhecem este sítio. Maravilhoso. Pronto. Nós estamos aí a filmar. Mas é um sítio muito bonito. Já lá fui a minhas 6 vezes. E gravo lá em minhas looks. Portanto, fiquem atentas. Já chegámos. E agora a roxinha vai mudar de roupa. Vai sentir gata. E pronto. Eu vou ter deixado de filmar um bocadinho do vlog. Porque eu perdi o meu cartão de memória. E estou a filmar com o cartão dela. Então eu a seguir vou ao Iris Park e vou comprar um cartão de memória como deve ser. E estou farta de procurar o meu cartão de memória. E não o encontrei. Portanto, eu acho que basicamente aspirei o cartão de memória. Ya. Acho que foi isso que aconteceu. Porque eu hoje estive a limpar as coisas. E depois fui aspirar. E o cartão desapareceu. Portanto, eu tenho quase a certeza que eu aspirei o cartão de memória. Primeira camisola do primeiro look. Câmara uma vai entrar em ação. E pronto. Vou ter de dar o cartão à dona. Porque vamos ter de metê-lo aqui. E até não sei quando. Porque agora não sei quando é que vou comprar o cartão. Quer dizer, vou a seguir. Mas não sei a que horas é que sempre. Sim, mas qualquer coisa também é muito importante. Até já. Então pessoal, isto de sexta-feira à tarde passa para domingo ao final do dia. E eu estou aqui com as Miss Corbíssimas. E a Mama Corby também está cá. Está cá tudo. E eu devo-vos uma explicação. Porque isto foi assim. Aquelas filmagens que vocês viram foi com o cartão da Roshi. Porque eu pensava, isto é uma história nova também para elas. Porque eu pensava que tinha aspirado o meu cartão. Porque eu quando estava a aspirar a casa. Sim, eu estava a aspirar a casa. Esperei uma cena qualquer dura. E depois não sabia o que era. E depois não voltei a encontrar o cartão de memória. Então... Então eu pensava que tinha aspirado o cartão. Exatamente. E o que é que sucede? Afinal, eu não tinha aspirado o cartão. Mas entretanto, eu na sexta-feira entretanto a Roshinha foi embora. E eu fiquei sem cartão para continuar o vlog. E só o encontrei, tipo, hoje. Portanto... Por isso é que o vlog só começa agora. Portanto o vlog começa agora. Nós no instante tivemos um bocadinho ocupadas. E hoje eu vou dar aqui um sneak peek. Mas este, como não é o canal das Corby's, eu não posso dizer muito. Porque isto é o canal delas. Mas eu posso-vos mostrar aqui uma coisa boa. E outra coisa boa. Outra não. Outras duas coisas boas. Que estão aqui dentro. Para que eu só comia ainda. Quando eu venho a casa da Corby é só para engordar. Depois de muitas gravações. De muitos contratempos. Finalmente tens aqui o nosso jantar. Exato isto. Isto não faz parte. Aquelas relaxas não. Este magnífico pitel chinês. É o nosso jantar. E pronto. Nós já estávamos mesmo um bocadinho de fome. Portanto... Eu sei que o vlog está a ficar um bocadinho por aqui. Ainda por cima são dois dias. Mas eu realmente não tenho filmado muito. Porque sou uma desleixada. Agora vou é comer porque eu estou muito fome. Não é Corby'sinhas? É Corby'sinhas. Vamos lá. Anda aqui por ser comigo, manita. Estou cheio de fome. Estamos todas. Então como é que está meninas? Muito bom. Nem consigo falar. Totalmente aconselhamos. É ótimo. Aqui está a sobremesa das Corby's. Isto está... É a vida. É a vida num pratinho. É. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mostra, vai lá. Está lindo. Ainda tanto. Aguenta coração. Aguenta. Aguenta ancas. Aguenta barriga. Aguenta pernas. Aguenta dieta. Acima de tudo aguenta dieta. Pessoal são tipo uma da manhã. E nós ficámos a dormir aqui em casa da babusca porque afinal a Bruna e a mãe só vão amanhã para Aveiro e então para a Bárbara não ter sido de casa. Que ficámos aqui todas juntas. Olha, ficámos cá. E por isso eu estou nesta linda figura. Pijama sexy. E pronto. Então eu despeço-me de vocês. E peço desculpa por este vlog não ter sido assim nada. de tipo de super especial. Mas eu de qualquer modo espero que tenham gostado. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau.